Olá, boa noite. Meu nome é Fátima. Eu sou de Sinop, no Mato Grosso. Estou aqui para falar um pouquinho sobre como eu conheci esse curso de reflexologia portal e o meu interesse pelo curso e pelas aulas do professor Roberto. Já há algum tempo eu me identifico bastante com a área terapêutica. Tenho algumas outras formações em reiki, barra de axe, a massagem relaxante em si, corporal e trabalho também na área de estética. Algumas outras atividades relacionadas a terapias. E fiquei bastante motivada por já estar participando de um outro curso, também online, mas numa outra plataforma de reflexologia podal. Mas me interessou muito a forma, a metodologia, eu acho que a maneira, o carisma com que o professor Roberto trabalha nas suas aulas, a informação, conseguir assimilar melhor essas informações, até mesmo o conteúdo mais proveitoso e com maiores informações, maiores detalhes, detalhando aí as doenças físicas, as doenças emocionais, para que a gente consiga fazer um trabalho mais detalhado de cada pessoa, de cada cliente, que a gente possa entender melhor. E a forma melhor, que mais me atrai é eu estar ajudando o outro, estar me dispondo a serviço do outro. Os dons que recebemos do Ser Supremo, de Deus, que sejam em benefício do outro, em benefício do nosso irmão, para que ele também possa ter uma melhor qualidade de vida. Então, se eu posso ser esse canal de luz, esse canal de melhoria, esse canal universal, para que o meu irmão possa se libertar das dores, viver com uma qualidade de vida melhor, por que não ser? É viver esse amor, viver esse amor, viver essa intensidade universal, esse dom que Deus nos dá de vida, de sermos fraternos, de sermos irmãos. É isso que me atrai bastante. Mas eu estou gostando muito do curso, apesar de não estar praticando ainda, algumas pessoas que eu estou atendendo, inclusive entrei em contato lá no grupo, pedindo auxílio para isso, e estou encantada. Esta é a palavra, gratidão, gratidão, gratidão.